Como é que eu aprendo mais rápido? E como é que eu experimento e testo para não cometer os mesmos erros que os outros já cometeram? Então assim, eu posso empreender como era feito há 30 anos atrás? Tentativa e erro, com pouca competição, com poucas opções e se eu fizer algo mais ou menos vai dar certo há 30 anos atrás. Hoje não dá certo, hoje a competição é muito grande. Hoje eu preciso entender o que o mercado está fazendo, o que está acontecendo e está toda hora antenado a isso para poder me diferenciar como profissional. Então assim, vale para o profissional e aí para cada grupo e para cada cenário isso vale para uma empresa, pequena que seja, pode ser uma empresa de bairro, ela vai estar de alguma forma concorrendo com um portal ou um marketplace. Hoje o barzinho da esquina compete com o Zé Delivery.